Estamos de volta com o nosso Bem na Hora, ao vivo, que horas são? 11 da manhã, quase 21 minutinhos. E é claro, Ronan, cadê aquela música? Gente, fomos surpreendidos hoje com a música, hein? Que música é essa, gente? Mas tudo bem, pode ser também. Essa não dá vontade de beijar, não. Essa não. Agora sim, a coisa começa a tomar o rumo que a gente deseja, não é? Pare tudo o que você está fazendo, porque agora é hora dela. Quem? O fóssil milenar, que guarda os segredos do amor. O ovo beneditino, que mantém o sabor da vida a dois. A clarabóia, que deixa a luz da sabedoria salvar os relacionamentos condenados. É hora dela. A lépida, a frondosa, a apetecível. Renata Demorou. Eu não sabia que eu era apetecível. I love you. Olá, ovo beneditino. Olá, linda. Eu estou um pouco cansada que eu fiz umas anotações aqui, deixei lá na redação, tive que ir correndo buscar lá no intervalo. Estou ofegante. Está tudo bem? Estou ofegante, fui correndo. Você foi correndo? Foi. Mas o importante é que a sabedoria está aí. Está aqui, a sabedoria está aqui, aqui no coração. Não se perdeu, não se perdeu. Vamos começar? Porque hoje eu acho que os assuntos são polêmicos, né? São. Nós vamos precisar de um certo tempo. Quem é que mandou a primeira pergunta para a gente? Vamos ver. Luciana, né? Quem? É a Luciana. Luciana de Rio Preto. Demorou. Sou casada há 12 anos. A gente se dá bem, mas fico com a impressão de que eu me casei com o meu melhor amigo. Nossa rotina é de amigos e não de marido e mulher. É normal um casamento esfriar e ficar só amizade? Contigo. É normal esfriar. Mas pelo visto que você me contou aqui, está congelado, né, Flávio? É, pelo jeito. Esfriar, ok. Mas congelar, não. Com 12 anos, Luciana. Você acha normal? Eu acho pouco tempo. Você não acha, não, Flávio? Seus pais são casados há quanto tempo? 40 anos. Puxa. É, eu conheço casais que estão há mais de 40 anos. São há mais de 40 anos juntos e eles têm aquele fogo da paixão ainda. Será que está acontecendo, né? É normal ser amigo? É. É normal ser amigo. Tem que ser amigo. Eu acho até que tem que ser amigo do seu companheiro, do seu marido, da sua mulher, do seu namorado. Mas tem que ser amante, né, gente? Pelo amor de Deus. Tem que dar aquela equilibrada, porque senão acontece o que está acontecendo no seu casamento. Está congelado. Congelado. Ah, demorou, mas o que eu faço? Aí você tem que parar para pensar. Vocês se amam ainda? Porque se vocês se amam, eu acho que vale a pena lutar por esse amor, né? Resgatar o que lá atrás fazia acender a chama da paixão. Agora, se não tem amor, eu acho que tem que tomar uma decisão, né? Larga de preguiça. Tem que ver, porque assim, tem casal... Eu conheço casais que têm um fogo danado. Agora tem casais que não, são mais de leve. É morno, né? Mas para eles está bom. Então, eu acho que se é combinado, está tudo certo. Tá, mas eu acho que não está bom para a Luciana. Porque ela chegou a esse ponto de mandar uma pergunta aqui para a conselheira amorosa. Dizer que parece estar casado com um amigo, não com o esposo dela, com um amante. Gente, dá para esquentar. Agora eu não sei se eles querem. Vão para um restaurante, alguma coisa assim. É, depois vai fazer um negocinho esticadinho. Luciana, podia ser pior. Você podia estar com a sensação de estar casado com um inimigo, né? É. Aí o bicho pega. Aí o bicho pega. Se é amigo, vai acender esse fogo, mulher. É isso aí, Luciana. Boa, demorou. Agora tem mais uma pergunta. De quem que é a pergunta? Vamos ver. Pergunta de quem? É a Rosilene. A Rosilene é de Aracatuba. Ela me envolveu aqui também. Demorou exame. Oi, Rosilene. Minha vizinha me mostrou... Ah, por isso que você falou do vídeo. Do vídeo, é. Minha vizinha me mostrou um vídeo do meu marido almoçando com uma mulher numa lanchonete no horário em que ele tinha que estar na usina. Ô, povo da... O pessoal da usina aqui não foi trabalhar, hein? Nossa, mas isso foi lógico. A usina é em zona rural, né? Ele deve ir para a cidade. Ele não deve ter ido para a usina, né? Eu estou me segurando para não dar barraco. Não faça isso. Mas ele percebeu que eu fiquei diferente. O que você faria no meu lugar? Primeiro de tudo. Primeiro de tudo. Fala para esse homem o que está acontecendo. Porque não adianta ficar com o cara fechado. Ele não vai adivinhar. Não é verdade, Flávio? Com certeza. Isso não pode. Não, ele não vai adivinhar. Segundo. Você vai ter que perguntar para ele o que significa aquela cena que você recebeu da sua vizinha, que é uma espécie de jornalista, né? Você está falando que jornalista é fofoqueiro? Não, mas é a jornalista da vizinhança e a vizinha fofoqueira. Ela é o Léo Dias do bairro. É. Vai perguntar para ele o que estava acontecendo ali naquela cena. Porque você vai ter que apurar, igual a gente faz aqui no jornalismo, né? Para ver se é verdade. Porque às vezes pode ser uma colega de trabalho. Exatamente. É normal colegas de trabalho almoçarem juntos. A gente faz isso com frequência aqui na TV. Mas se bem que é na cozinha aqui, né? Da TV. Sim, mas às vezes naquele dia eles foram resolver um problema, alguma coisa. Eu não quero colocar fogo no negócio aí, não. Mas é assim, chama esse homem, fala para ele porque você está com um cara feio, porque não adianta ficar somatizando. Porque esse negócio de somatizar, Flávio, sai uma afta ali, uma mancha roxa, começa a cair o cabelo e a situação não resolve. Então chega no cara e pergunta o que é isso, o que está acontecendo. Ele vai te dar uma resposta. Se você achar a resposta esfarrapada, aí você tem que se preocupar mesmo. Tem que abrir o olho. Perfeito. Acho que você foi bem clara na sua análise. Pergunte ao seu marido o que ele estava fazendo com essa mulher na hora do almoço. Aí acabou. Na resposta ela vai ter a resposta dela. Não é isso? Isso mesmo, lindo. Você ainda morou. Você pode mandar sua pergunta pelo nosso WhatsApp. Ei, se você tem celular, fique de olho.